Você quer ver a diferença dos outros cavalos? Você vai ver como é diferente, ó. Vamos lá, explicar. Também quero entender. Exatamente. Totalmente. Deixa eu só pegar aqui, Sérgio. Então, qual que é a diferença aqui? Então, aqui eu tô mostrando pra ele a folha do 766, que é esse desenho. E esse é a folha do 572. Então, totalmente diferente. Isso é bem diferente mesmo. 572 também. Esse é o irmão desse. Ó. A abertura, as pontas, diferente desse. 766. 766. 766. Já pra uma uva de produção, é muita diferença a folha? Tem aqui, ó. Por exemplo, aqui é a niagara rosa. Você quer ver a diferença? Deixa eu pegar uma folha mais ou menos. O meu é 766. Traz esse cavalo aí só pra comparar aqui. A folha da niagara rosa ou niagara branca. Ó. Três folhas diferentes. Esse é da uva. Niagara. Uva americana é essa. Ó o 766 e o 572. E a cor, inclusive. Olha esse. São 10 mil videiras no planeta. Diferente. É 10 mil folhas diferentes. Isso aqui, o que é? 766. Isso aqui? 572. 572 também. Esse é a niagara rosa. A abertura aqui. A abertura e o tipo do picotado. A picotado, né? Esse é mais redondo, igual um coração. Mais vermelho. Mais clarinho. Esse aqui é mais escurinho. E esse é mais escurinho. É diferente. Tem na Isabel. Quer ver uma outra folha diferente? Eu vou pegar a uva da Maria. Da Maria, quer ver? Tá na pôr da Maria. Da Maria. Da Maria. É, tô falando da Maria. Aí, tá em casa então. Tá em casa. É nossa. É nossa. Você é Maria da Tietchan? Olha aqui ó. Olha aqui. Olha a Maria. Sem semente. Olha como ela é aqui ó. Uma sobre a outra. Olha lá. Olha o verso dela. Olha o verso desse. É americano também Olha essa folha como ela é Ela dobra pra cima Olha o 766 como ela é aberta Aqui em cima Esse é o 766 Esse é o uva sem semente e maria Você já conheceu Cada variedade de uva Já identifiquei Essa é a uva aqui Essa é a uva maria É uva sem semente É uva maria 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 É preta Não Dourada 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 Essa é uva maria Sérgio Como você está identificando se está boa pela tela Porque eu vejo o cabo dela e vejo o aspecto do grão Quem tem um pouquinho de prática consegue mais ou menos se basear mais ou menos O aspecto mesmo A época do ano Sérgio A gente precisa ir Não, aqui precisa ir Calma, nós vamos na Chaca do Polete Vou mostrar um negócio pra vocês Que Chaca do Polete? Você está louco? Não, vocês vão ver onde estava plantada a primeira uva Itália do Brasil Se é pra sortear o sítio, a gente espera Não, o sítio não E está 30 segundos Não, o sítio não Não, o sítio não E está 30 segundos Então, o sítio não